O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A campanha segue até o dia 30 de junho, mas para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a captadora de doações do EMOP de Caruaru, Maria Menezes. Bom dia, Menezes. Bom dia, bom dia a todos. Então, Menezes, todos os períodos festivos, como Carnaval, Natal, São João, o EMOP realiza esse tipo de campanha, não é? Qual é a intenção dessas campanhas festivas? Veja, essa campanha que estamos lançando no mês de junho do São João, é exatamente isso, para abastecer os nossos estoques. A gente sabe que nesse período, principalmente no mês de junho, a gente tem uma queda nos estoques de sangue. E esse ano não é diferente. A gente sabe que aconteceram tragédias em Recife, fez com que esse cenário, fez com que baixasse mais o estoque de sangue. E nós aqui em Caruaru precisamos dar apoio ao pessoal de Recife, enviar sangue para que abasteça. Lembrando que o nosso estoque também está começando a baixar. E esse objetivo dessa campanha é justamente isso, a gente conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. E desse modo, a gente engarear mais doadores de sangue. Menezes, o que a pessoa que quiser doar sangue, ela vai encontrar ao chegar no Emaup de Caruaru durante a campanha? Veja, a gente aqui nos reunimos com várias pessoas, cantores, regionais, empresários, autoridades, pessoas. Todos nós estamos com um objetivo só, chamar a atenção da população. Todos nós estamos aqui chamando essa população para que a gente possa ter um estoque tranquilo. A gente sabe que a doação de sangue é uma responsabilidade social. E é isso justamente que a gente está aqui, chamando a população, venha participar, venha conosco. A gente sabe que a gente não está em período de festa, a gente está em período de conscientização. E a gente está precisando muito que as pessoas, elas compartilhem, que essas pessoas participem, e incentivem novos doadores. A gente precisa incentivar novas pessoas para ser doadores de sangue. Como estão os estoques de sangue em Caruaru? Nós estamos com os estoques, principalmente os negativos, porque a gente sabe que o estoque de sangue negativo, dos grupos negativos, sempre está em baixa. Porque a gente sabe que a menor quantidade de pessoas tem esse tipo de sangue. Mas a gente lembra que nesse momento a gente precisa de todos os grupos de sangue. Não só agora como sempre, né? Porque nós vivemos sempre em campanhas permanentes. Mas agora, agora precisamos mesmo da ajuda de todos. Todos os grupos de sangue são importantes nesse momento. Até porque, gente, a gente está enviando para Recife. Todo dia a gente envia um pouco. Eu posso te falar que agora, geralmente a gente tem uma média de 120 doadores dias. Nesses últimos dias que a gente está chovendo muito, nessas regiões as pessoas não podem passar para cá para vir fazer a sua doação, a gente não chega nem a 60 doadores por dia. E, Menezes, quem pode doar? Bem, existem alguns critérios, né? Vim com o documento oficial, isso é fundamental. Hoje a gente sabe que tem o decreto que ainda solicita que as pessoas tragam o cartão de vacina contra a Covid, pelo menos duas doses da vacina. A partir de 16 anos, até 69 anos, você já pode ser um candidato para ser um doador de sangue. Lembrando que quem tem 16, 17 anos, deverá estar acompanhado do responsável legal, do caso pai ou mãe. E quem já tem mais de 60 anos, ter feito uma doação até os 60 anos de idade. É importante estar em boas condições de saúde, dormir pelo menos 12 horas, e ter um peso acima de 50 quilos. Isso é um dos requisitos básicos. Quando o doador chegar aqui, a gente vai passar por uma triagem para saber se realmente o doador, a pessoa pode se tornar um doador de sangue e colaborar com essa boa causa. Muito obrigada pela sua entrevista, Menezes. Nós é que agradecemos a parceria de vocês. Esperamos que as pessoas que estejam agora, nesse momento, escutando, compartilhem, compareçam, virem até o EMOP fazer sua doação de sangue. Você conferiu no muíro do dia de hoje uma entrevista com a captadora de doadores do EMOP de Caruaru, Maria Menezes, que falou sobre a campanha de doação de sangue do São João e a importância de doar neste período. Lembrando que a campanha começa logo mais às 8 horas da manhã no EMOP Caruaru. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Legenda Adriana Zanotto